Fala patriota, tudo bem? Giovanda aqui do canal, conheço você também. Estou aqui mais uma vez para postar um vídeo aí do nosso patriota dos Estados Unidos. No vídeo ele se identifica a cidade, a zona, então já é o segundo vídeo que eu recebo de vozes que não foram computadas nas urnas. Aqui no Brasil foram muitas cidades, inclusive aqui no extremo sul da Bahia, na cidade de Itamarajú, também uma eleitora não teve a sua exceção, sua zona computada na sequência. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, não é uma questão de Lula ou Bolsonaro. A questão é pela soberania do nosso país, pela democracia, pela liberdade. Nós não podemos desistir e aceitar tudo o que está acontecendo. A cabeça de ovo não está assistindo da Constituição. Então, eu deixo o vídeo a seguir aí, um vídeo curto, quatro minutos e alguma coisa. E peço a você que não desista, acredite, confie, para a gente ter os nossos direitos garantidos. O que a gente pede, mais uma vez, é transparência. E eu não entendo por que tanta resistência por parte do cabeça de ovo em não fornecer o código-fonte, por exemplo, para as pessoas já saberem de uma vez o que aconteceu. Porque não adianta nada falar que a internet deu voz aos imbecis, nos chamar de antidemocráticos, de badeleiros, de percurador-mané. Entendeu? Então, a luta está só começando. E eu peço a você para não desistir. Os brasileiros precisam continuar com essa batalha aí e fazer valer o nosso direito, né? Como cidadão, que são garantidos pela Constituição. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Curtam e compartilhem. Como o próprio cidadão diz para compartilhar o vídeo, né? Para que chegue um número maior de pessoas, né? No YouTube, entendam que é relevante. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Olá, boa noite. Nós resolvemos gravar esse vídeo por conta de uma situação muito grave que aconteceu com os eleitores brasileiros fora do Brasil, ou seja, os eleitores que moram no exterior. Meu nome é Humberto e a minha esposa está gravando esse vídeo aí de Laine Kelly. E hoje nós nos deparamos com uma situação muito inusitada. Falo inusitada é o mínimo, na verdade é uma situação muito estranha. Há alguns dias nós estamos ouvindo sobre pessoas que votaram aqui na Flórida, mas os seus votos e as suas sessões não aparecem no TSE. E hoje a minha esposa, por curiosidade, resolveu entrar no site do TSE e lá nós deparamos com a grande surpresa de que a nossa sessão eleitoral, ela não está computada no site do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, os nossos votos não aparecem na apuração das eleições. Bom, nós moramos aqui em Tampa. Tampa é uma cidade que fica aproximadamente aí uma hora e meia de Orlando, mais ou menos cinco horas de Miami. E para vocês entenderem o contexto eleitoral, aqui nós temos apenas uma zona, que é a zona 001, e temos várias sessões eleitorais divididas entre essas duas cidades, Miami e Orlando. E como Tampa é mais próximo de Orlando, nossa sessão eleitoral é lá em Orlando. E nós estivemos votando no primeiro turno, estivemos votando no segundo turno. Mas para a nossa surpresa, hoje quando a minha esposa começou a pesquisar, e antes de mostrar para vocês aqui no site do TSE o que está acontecendo, nós fizemos questão de imprimir aqui o nosso e-título, meu e-título, a zona 001, sessão 1537, e o e-título da minha esposa é a mesma zona e a mesma sessão. Também os nossos comprovantes da eleição. Nós votamos tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno, na mesma zona, a zona 001, sessão 1537. Mas quando você entra aqui no site do TSE, como eu expliquei para vocês, nós temos apenas uma zona, que é a zona 001 de Miami, e nós vamos aqui pesquisar as sessões eleitorais, simplesmente a nossa sessão eleitoral, a 1537, ela não existe. Você pode ver que vai dar 0, 9, 10, 79, 11, 32, 11, 58, e vai, a última é 13, 34, 13, 46, e já pula para 30, 40. Ou seja, a sessão 1537 simplesmente não existe. Eu vou abrir uma sessão para vocês verem aqui como funciona. Por exemplo, a sessão 0220, 0210, sessão 001, sessão 0220. E aqui aparece a quantidade de eleitores, quantos votados, quantos faltaram, e a quantidade de votos para o Lula e a quantidade de votos para o Bolsonaro. Vocês podem ver, a disparidade é muito grande. O Bolsonaro tem muito mais voto na Flórida do que o Lula. Mas, para a nossa surpresa, quando nós nos deparamos, a nossa sessão, ou seja, todas as pessoas que votaram nessa sessão 1537, simplesmente os votos não estão computados. E nós nos sentimos realmente tolidos no nosso direito de cidadão. Nós estávamos pensando que estavam exercendo a nossa cidadania através do voto, demonstrando a nossa vontade, a nossa visão, o que nós achamos que é melhor para o Brasil, e assim nós fizemos, votando nos dois turnos. Mas, quando a gente se depara com a apuração do TSE, simplesmente os nossos votos não aparecem. Então, nós resolvemos gravar esse vídeo, e eu quero te pedir encarecidamente para você compartilhar com o maior número de pessoas possível. Para quê? Para que isso chegue na mão de quem possa apurar. Isso chegue na mão de quem possa explicar. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma acusação. Nós só queremos saber o que está acontecendo, onde estão os nossos votos. Afinal de contas, as eleições brasileiras foram eleições limpas, ou foram eleições fraudulentas? Essa é a grande questão que todos nós, brasileiros, queremos saber. Então, eu te peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo, para que esse vídeo chegue na mão das pessoas certas, para que nós possamos saber, finalmente, o que está acontecendo com as eleições do Brasil. Então, muito obrigado, e fica com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.